Acompanhou nessa votação, de modo que quisermos este ver democrático com a minha família sempre e com os amigos também, não puderam estar presente os nossos, assim, os eleitores, as eleitoras, a população respeito ao Tribunal Regional Eleitoral para que não concluassem a sessão. Mas agradeço a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para nós chegarmos até aqui numa condição muito forte de ganharmos no primeiro turno.